Hoje você tem uma ótima oportunidade, viu? De ficar bem informada e até de passar as informações que você vai aprender agora pra sua família inteira. E quando o assunto é saúde, a gente sempre tem que falar de modo preventivo, mas também fazer um alerta pra que você em casa preste atenção e veja se você não está passando pelo mesmo problema. Hoje a gente vai falar sobre HPV, mas não só HPV em mulheres, acima de tudo HPV em homens. Doutor Paulo Egídio, que é urologista, está mais uma vez com a gente. Seja bem-vindo, viu? Obrigado, Cátia. É um prazer. Prazer sempre nosso. Ainda mais pra gente poder falar de uma doença que ataca muitos homens e que os homens, em algumas vezes, acabam não tendo sintomas e acham que não tem absolutamente nada, né? É, e ele pode ser o portador que está mantendo o vírus com a mulher. No genital masculino, no pênis, a verruga pode ser mais facilmente vista. Na mulher, como o genital é interno, no interior da vagina, às vezes não faz o diagnóstico do HPV. Quer dizer, a verruga pode ser interna e não externa. Consequentemente, a mulher não vê nada e acaba no endocrinicologista. É, é. No colo do útero, o HPV tem uma implicação muito importante para o colo do útero da mulher. E é interno. E o colo do útero, muitas vezes, não tem a sensibilidade que tem uma pele do pênis. A química de maioria das mulheres que acabam tendo câncer de colo de útero foi justamente com o HPV, que ela não soube que tinha também, não fez o tratamento adequado e a prevenção acima de tudo, né? Exatamente. Mas no caso do homem, é bom a gente começar até explicando o HPV para as pessoas em casa se localizarem, que doença seria essa. O HPV é uma doença extremamente contagiosa. É contagiosa, é um vírus. O HPV, a sigla HPV vem do inglês, que é Human Papiloma Virus, que é vírus que produz verrugas humano. Então, essa sigla tão popular, HPV, HPV, é simplesmente ao vírus que causa verruga. Então, qualquer verruga, a maioria dessas verrugas, não só no genital, no pênis ou na vagina, está relacionada, muitas vezes, a um vírus HPV. E tem mais de 100 tipos diferentes. Só que alguns tipos são mais específicos para o genital, seja masculino ou feminino. E esse HPV, desse vírus, ele tem várias nomenclaturas também, não tem? Vários tipos? É, tipos. HPV 15, 16... Exato, a gente dá números. 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 Então, por exemplo, o HPV que mais tem relação com câncer de colo uterino e também com câncer de pênis, é o HPV tipo 16 e 18. E por isso, devido a essa importância desse tipo 16 e 18, cada vez mais a gente faz a análise de que tipo é o HPV que tem o homem ou tem a mulher. Porque se for desse tipo, a gente tem que ter uma vigilância maior, porque ele está mais associado à transformação ao câncer de colo uterino ou, eventualmente, ao câncer de pênis. Infelizmente, as pessoas, tanto homens como mulheres, não têm o hábito de olharem para o seu genital. Às vezes até olham, mas de uma forma desplicente. Não olhar com atenção para ver se você tem uma verruga ou uma mudança de cor. Uma pinta. Uma pele que está com uma textura diferente. O melhor seria que a gente estivesse passando para os filhos esse cuidado desde que fossem pequenos, né? Sem dúvida alguma. A mulher, como eu falei, o genital interno, muitas vezes ela não faz o diagnóstico. Porque está no interior da vagina ou interior dos pequenos ou grandes lábios. Mas ela pode, com o espelhinho, se auto-examinar. Quer dizer, a mãe tem um papel de ensinar a filha com o alto espelhinho se auto-examinar. Agora, o filho também. Como os pais, às vezes, estão ausentes, muito trabalho, coisas do tipo, a mãe tem que ensinar o seu filho, durante o banho, a retrair a pele do pênis, puxar, higienizar, lavar. Não basta perguntar para o filho, filho, você lavou hoje. Tem que checar quando a criança está pequena. Checa, está dando banho. Ela puxa, ela vê se a higienização está adequada ou não. Se não tiver, ela faz. Ensina ele a fazer. E aos poucos, ele aprendeu, não precisa mais. A falta de higiene íntima pode também favorecer o aparecimento de doenças, como o HPV, por exemplo? Com certeza. No pênis, como todos nós nascemos com aquela pele que cobre a glande, e até os dois anos de idade, essa pele é aderida, é colada à glande, na medida que a criança, a partir dos dois anos, vai fazendo a higiene, toda essa pele pode ir descolando. Se não descolar, tem que procurar o pediatra, tem que procurar o urologista, para que essa pele seja descolada. Por quê? Essa pele descolada facilita a higiene. Nós temos glândulas no prepúcio que secretam o sebo. Esse sebo, ele altamente prolifera as bactérias e pode causar infecção, não só o HPV, infecção por bactéria, infecção por fungo, porque essa área da pele é muito colonizada por fungo, bactéria. Assim como a boca, a pele nossa tem bactérias. Mas essa região, ainda mais com umidade, a proliferação é ainda maior, né? Com umidade, calor, agora no verão, às vezes a criança entra na piscina, fica muito tempo de sunga, molhada, precisa trocar essa sunga, precisa acompanhar a higienização do pênis, ver se ele está puxando, acompanha ele puxar, lavar, tirar toda a secreção, ensinar, examinar o que é normal. Isso é o papel da mãe, infelizmente, porque os pais muitas vezes não estão presentes nesse momento para ensinar.